Doutores e doutoras, queridos estagiários, Reinaldo Françoso, advogado, professor universitário e presidente do Tribunal de Ética e Disciplina 24, Santo Amaro. Uma honra muito grande, estou aqui mais uma vez diante dos senhores, atendendo o lisonjioso convite do doutor Caio Augusto, presidente da seccional de São Paulo da OAB, e do doutor Alexandre Rolo, digníssimo presidente do Departamento de Cultura e Eventos. Vou agora, rapidamente, passar aos senhores um tema sugerido por esses ilustres colegas, que é a respeito do Estatuto da Advocacia e OAB e o Código de Ética e Disciplina. É isso que nós vamos agora, rapidamente, tentar passar aos senhores, que está em moda, tanto se fala hoje de ética, de ética, mas ela é tão esquecida. O Estatuto da OAB, ele é regido pela Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, ou seja, está completando, acabou de completar 26 anos de existência, e ainda hoje é desrespeitado e desconhecido por boa parte das autoridades e dos operadores de direito, principalmente no que diz respeito às prerrogativas do advogado. Artigo 6º e 7º e o seu artigo 34, referente este às infrações éticas, todos elencados no Estatuto da OAB. É fundamental ao advogado conhecer o seu Código de Ética, conhecer o seu Estatuto, para evitar problemas disciplinares na carreira jurídica. De nada, absolutamente nada, vai adiantar ser um excelente profissional, combativo ao advogado, se for a ético. Nada vai adiantar a sua soberania, o seu conhecimento profundo no rumo e no mundo do direito, se faltar-lhe a ética profissional. Se não tiver boa conduta, bom relacionamento com os seus clientes, bom relacionamento com as autoridades, com outros profissionais, com os colegas da profissão, respeito, educação, com os servidores públicos, seja ele oficial de justiça, delegado de polícia, promotor, juiz de direito, enfim, todos aqueles que compõem a família do judiciário. De nada, absolutamente nada, vai adiantar, como já disse, o seu profundo conhecimento jurídico, se faltar respeito às demais pessoas que compõem a nossa família do judiciário. Temos inúmeros pontos para serem debatidos, inúmeros, daria para ficar aqui horas, horas e dias debatendo o assunto temático da ética, mas devido ao tempo vamos destacar apenas e tão somente aqueles que eu capitulei, que eu entendi, entendo de ser pelo menos os principais, os mais cruciais e os mais feridos no mundo do campo do direito. Por exemplo, o artigo 1º do Estatuto da OAB, da atividade da advocacia, parágrafo 3º do artigo 1º, diz lá em todas as suas letras que é vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade, ou seja, não pode, por mais nobre que seja a outra profissão, não se pode ocorrer a divulgação da advocacia com outra profissão, com outra atividade. A vedação ao exercício em conjunto com outras atividades é total, absoluta, é total, absoluta, e procura privilegiar a profissão do advogado. Procura-se privilegiar, procura-se proteger a advocacia, que é, sem dúvida alguma, a mais nobre das profissões. A outra atividade pode ser, pode até ser de natureza civil, comercial, pública, privada, pouco importa, pouco importa, mas a advocacia é soberba, o respeito, a sua plenitude é total. Então, o cidadão pode ser médico, claro, sim, pode ser médico e pode ser advogado. O cidadão pode ser contador, claro, pode ser contador e pode ser advogado também, pode ser engenheiro, pode ser corretor de imóveis e advogado. O que não pode, o que não é permitido, o que o nosso estatuto proíbe, veda, e nós ainda temos, além do estatuto, nós temos o provimento 94 de 2000 do Conselho Federal, sim, 2000, faz 20 anos, mas ainda está em voga. Então, o que eu não posso é o médico ter no seu consultório médico e transformá-lo também num escritório de advocacia. O que eu não posso também é o contador exercer o seu munos da contadoria e o munos da advocacia, no mesmo local, no mesmo espaço físico. Isso não é possível, isso não é permitido. A imobiliária, o cidadão vende, fecha contrato, fecha alocação, tem o seu cresce, beleza, tudo jóia. Ele não pode exercer nesse mesmo local, nessas mesmas dependências, nesse mesmo espaço físico, o munos da advocacia. A advocacia tem que estar isolada, tem que estar num lugar separado, num lugar estritamente privilegiado. A identificação do advogado, do local onde ele exerce o seu munos da advocacia. Este local precisa ser claro, preciso, inequívoco, onde está funcionando, onde eu sei que ele está exercendo o seu munos da advocacia. Não pode gerar uma dúvida. Não sei se ele está lá como contador, como corretor de imóveis ou como advogado. Por isso que eu não posso atender no mesmo espaço físico. Se isto ocorrer, o nosso colega, os doutores, as doutoras estarão correndo e estarão praticando uma falta ética. A relação com o cliente, nós vamos encontrar no código de ética e disciplina, no seu artigo nono e seguinte, a relação com o cliente. A boa relação com o cliente é primordial, é fundamental, é super importante para quem vai atuar no ramo da advocacia. O tratamento do cliente, a educação, a fidalguia, a presteza, essa relação, ela é baseada única e exclusivamente na confiança, na confiança recíproca, confiança recíproca, confiança do cliente para com o advogado e do advogado para com o cliente. Então, o advogado precisa apresentar de forma clara, precisa, honesta, os riscos da sua pretensão. Eu preciso esclarecer ao cliente, não é porque ele está lá, não estou pagando seus honorários, mas o profissional somos nós. Então, nós temos que, nesse primeiro contato, é o contato mais importante, é o contato onde vai se criar a confiabilidade recíproca ou não. Então, compete a nós, profissionais do direito, operadores do direito, esclarecer de zero a dez a possibilidade do êxito ou não de uma demanda. A relação entre os advogados é muito importante. A urbanidade, a lianesa no trato é válida com colegas. A relação, como já disse, com os servidores públicos, com o doutor delegado, doutor juiz, doutor promotor, com o escrevente, nada de arrogância, chegar no cartório com arrogância, com prepotência, atender o oficial de justiça com arrogância, com prepotência. Não, a advocacia é educação. Educacia é humildade, é a singeleza. Então, nós temos que ter, para eu ter essa reciprocidade de bons tratos, eu tenho que, primeiramente, eu dar os bons tratos àquela pessoa, àquele servidor. Isso aí nós vamos encontrar no artigo 27 do Código de Ética e Disciplina. Vamos encontrar ali, deve dar ao colega que, contratado, para juntos darem atendimento a andamento de questões judiciais, artigo 29 do Código de Ética, deve dispensar tratamento com digno. Às vezes a gente faz parceria, nós pegamos casos e vamos dividir aquele caso juntamente com outro colega. Temos que ter o respeito, o tratamento poerio, o tratamento fidalgo ao nosso colega. A cobrança de honorários. Nós temos que cobrar moderadamente os nossos honorários. Nada de cobranças estapafortes, nada de cobrança vil. Nós temos a tabela de honorários da OAB, tabela de honorários que ela é periodicamente atualizada pelo Conselho Seccional da OAB, hoje presidida pelo doutor Caio Augusto. Então nós temos aqui que o Conselho estuda, o Conselho admite um percentual e dá lá um valor mínimo. Eu não posso cobrar abaixo do valor mínimo. Se eu cobrar abaixo do valor mínimo, um valor vil, eu tenho que ir a uma delegacia de polícia, dar lá um valor mínimo de R$ 1.500, por exemplo, colega cobrar R$ 100, R$ 150, fazer uma audiência por R$ 100. Isso não é possível, isso não é permitido, isso é ferir o nosso código de ética. E aí eu vou esbarrar no estatuto, vou responder pelas sanções. Então eu tenho que cobrar no mínimo, no mínimo, no mínimo, o valor estipulado pelo Conselho. É aquele valor que está lá. Eu entro no site da OAB, vou lá, contrato de honorário, imprimo e ando com ele, e ando com o salva-vida, é o meu salva-vida, eu ando com ele na minha pasta. Ando com ele na minha pasta. É o valor mínimo, não diz o valor máximo. Então o valor mínimo, se eu tenho um advogado, dependendo da repercussão da causa, dependendo do conhecimento, depende de uma série de coisas. Mas eu tenho a partir daquela tabela, o valor mínimo. Não tem sentido eu ir numa delegacia de polícia às duas horas da manhã, por exemplo, e cobrar 200 reais, 300 reais. Não é possível. Não é possível eu ir num fórum para assessorar um colega, ajudar um colega e fazer audiência para ele por 100 reais, 150, 200 reais. Isso é, desculpa, mas isso é absurdo, né? Isso é absurdo. Eu tenho hoje, hoje o nosso código de ética, no artigo 30, admitiu a advocacia pró-bono. Se a advocacia é pró-bono, a advocacia é gratuita. Então está lá no artigo 30. Só que tem elementares, tem protocolos. Hoje está na moda, né? A utilização da expressão protocolo. Eu tenho um protocolo a ser seguido para eu me enquadrar na advocacia pró-bono. Por exemplo, prestação jurídico eventual. É uma prestação de serviço jurídico eventual, gratuito, mas tem que ser as instituições sem finalidade econômica. Eu não posso trabalhar uma prestação de serviço jurídico sem nada cobrar. O parágrafo 3º do artigo 30 do Código de Ética proíbe a utilização dessa modalidade de advocacia, ou seja, pró-bono, para fins político-partidários ou eleitorais. Isso não é permitido. Se eu fizer, posso fazer. Se houver uma denúncia, essa denúncia lá no Tribunal de Ética ou na Comissão de Ética e Disciplina, aonde tiver, nós temos algumas cidades que não têm o Tribunal de Ética, que é o único competente para julgar o mérito na sessão plenária. A Comissão de Ética instalada na subseção, ela pode sumariar, sumariar. Vai ouvir as testemunhas, o nosso colega vai apresentar suas alegações finais, e o nosso colega vai dar uma opinião. É uma situação não de mérito, opinativa, onde o Tribunal de Ética, através do seu presidente, eu, por exemplo, sou presidente do TED-24, em Santo Amaro, posso acolher, posso não acolher. Quem vai decidir no mérito é o Tribunal de Ética. Então, poderá, às vezes, nós temos aí comarcas, cidades, subseções, que tem a Comissão de Ética, faz esse início de instrução, e depois terá que encaminhar para a decisão dos conselheiros, relatores de cada tribunal. Então, eu tenho que tomar cuidado na divulgação dos serviços advocatícios. Hoje está em moda, né? Mas eu tenho que tomar muito cuidado com a publicidade da advocacia. Artigo 39 do Código de Ética, e repetindo, provimento 94 de 2000. Tenho que tomar muito cuidado com essa situação. Por que eu tenho que tomar cuidado? Tenho que tomar cuidado porque hoje a gente tem a live, hoje eu tenho as falas, hoje eu tenho a internet, tenho aí hoje meios eletrônicos, que eu preciso tomar muito cuidado, mas cuidado demais, para não ferir aquela informação e cair numa publicidade que é proibida. Vou responder pela falta ética praticada. Não posso divulgar a advocacia no rádio, na televisão, no cinema, outdoor, painéis, isso não é possível. Muitas cidades do interior, tenho rodado pelo Departamento de Cultura e Eventos, muitas cidades do interior, os senhores vão encontrar na praça, ao redor, naqueles bancos, naquelas pracinhas deliciosas, escritório, nome publicidade de escritórios de advocacia no Banco da Praça. Isso não é permitido, isso está ferindo a falta ética. Escrever em muros, escrever, aparecer em elevadores, tudo isso daí é proibido. Eu tenho que ver lá, repetindo, o provimento 94, o provimento 94 de 2000. Pode participar de entrevistas, de programas de rádio e televisão, advogado? Pode participar. Ele pode participar. Ele pode enaltecer a sua causa? Toma cuidado, porque tem o sigilo. Pode ferir o sigilo. Não pode comentar o que ele está produzindo, o que ele está defendendo. Toma cuidado com isso daí. Agora, essa aparição é a finalidade de instruir, de educar, de orientar. Se eu for lá, todo dia, toda semana, fazer uma publicidade e amanhã me lançar aí, candidato, a vereadora, deputado, como já ocorreu, programas de rádio, e televisão, amanhã, o cidadão está se lançando no mundo político. Temos que tomar cuidado, porque posso ferir o código de ética. E quando eu for falar alguma coisa sobre aquele determinado caso de grande repercussão, tivemos agora aí problema de lava-jato, uma série de outras situações, de feminicídio, coisas que a mídia produz, repercute, tem que tomar cuidado para não ferir o sigilo profissional. O sigilo profissional, um advogado, tem o dever, o dever de guardar esse sigilo, guardar os fatos. Os fatos estão no artigo 35 a 38 do código de ética. Isso aí é sacramental. O sigilo é sacramental. É mais difícil eu guardar o sigilo do que suportar uma brasa na boca. Mas se eu ferir essa sensibilidade, já dizia o poeta isso daí, não é? É mais fácil eu suportar uma brasa na boca do que guardar um sigilo. Então, tenho que tomar muito cuidado, muito cuidado. já tivemos casos de que o advogado narra a situação para a mulher, a mulher estava na cabeleireira, foi narrar os fatos e tinha ali, fazendo unha lá, fazendo cabelo, uma pessoa que era conhecida da família. Houve denúncia, olha, eu vi a mulher do doutor falando isso, isso, isso. Olha o cuidado. Então, nós temos que tomar cuidado até dentro de casa para revelar esses fatos. O advogado, o cliente pode autorizar o advogado a revelar o sigilo. Não, mesmo o cliente autorizando, eu sugiro, oriento aos senhores que não vamos embarcar nessa aí. Sigilo é sigilo, segredo, segredo é segredo. Por isso que o advogado tem que se entrevistar e conversar, só ele e o seu cliente. Segredo, sigilo profissional, são duas pessoas. Se tiver uma terceira, já deixa de ser um sigilo, já deixa de ser um segredo. Só que esse sigilo profissional, ele não é absoluto. Por que ele não é absoluto? Ele não é absoluto porque o artigo 37 do Código de Ética nos faculta que, se eu for atacado na minha honra, se eu for atacado pelo meu cliente, por parentes de cliente, por quem quer que seja, na minha honra pessoal, eu posso quebrar, violar o sigilo na minha autodefesa, na minha legítima defesa, então eu posso, é a única exceção que eu posso ferir e quebrar o sigilo. posso também, um caso muito curioso, é o conflito de interesse. Preciso tomar cuidado no conflito de interesse, porque não posso ter sido advogado de um cliente e depois, acabado o caso, eu vou e vou advogar contra esse cliente. Fui advogado há anos de uma empresa, saí da empresa, e aí depois eu vou advogar contra a empresa. Não posso, eu tenho que ter um prazo, eu tenho que ter um protocolo que hoje está na moda de pelo menos dois anos. Eu tenho que ter essa carência de dois anos para poder para poder advogar contra aquela empresa para a qual eu advoguei. posso às vezes nem ter advogado, só ter dado uma consulta, uma orientação verbal por escrita, eu fico proibido num interstício de dois anos de advogar contra aquela pessoa, contra aquela empresa, correndo o risco. Além da falta ética, responder pelo patrocínio infiel. Artigo 355 do Código Penal, patrocínio infiel, tergiversação, é um crime próprio praticado pelo advogado. Então, tomem cuidado que eu tenho que ter um período de carência por dois anos. Não posso advogar contra aquela pessoa. A liberdade de defesa no direito criminal é direito, é dever do advogado de assumir a defesa criminal de todo e qualquer cidadão, sem considerar a sua opinião. Tenho ali artigo 23 do Código de Ética, não há causa indigna de defesa, eu não advogo para estupro, eu não advogo para tráfico, então, não pega causa. E se for nomeado pela defensoria pública, vai ter que defender, se não defender, vai responder por uma falta ética. Então, não tem advogado, não tem o que dizer que não posso, não gosto, princípio de religiosidade, eu não advogo para estuprador, isso não é possível no direito criminal. A atuação do advogado é justamente para garantir que todo cidadão tenha uma defesa justa e técnica e obedecido o devido processo legal, evitando-se assim o abuso da autoridade policial, o abuso do poder judiciário. hoje nós temos aí uma lei dura em vigor, acabou de entrar agora em vigor, a lei do abuso de autoridade, temos que andar o nosso estatuto, o nosso pastinha de salva-vida, é a Constituição Federal, contrato de honorários e agora essa leizinha aí de abuso de autoridade, abuso de autoridade, direitos do advogado, prerrogativas, nós vamos falar num outro momento sobre prerrogativas do advogado que já deixo aqui alertado e os senhores convidados que nós vamos falar, prerrogativas do advogado não é do advogado, é do cliente, para que ele possa ter uma ampla ou uma amplitude de defesa, diz a Constituição que nós temos direito a ampla defesa e no tribunal do júri a amplitude de defesa não é mais do que a ampla defesa não há limites para o instituto da defesa do réu desde que obedecido os ditames da lei não é amplitude de defesa e eu vou ferir os comezinhos princípios da lei vou ferir a Constituição vou criar prova vou produzir industrializar prova não é isso é dentro dos ditames da lei não há não há limitação temos que brigar por em prática aquele artigo quinto da Constituição Federal independentemente da natureza da gravidade do crime nossa Constituição Federal que está hoje infelizmente tão esquecida e tão desaplicada precisamos lutar ferrenhamente para que não venham abandonar a nossa Constituição Federal ferindo o direito de defesa de todo cidadão de bem as infrações disciplinares nós vamos encontrá-las no artigo 34 34 do estatuto da OAB lá no 34 em 29 incisos aproximadamente 29 incisos do estatuto da OAB é lá que nós vamos encontrar feriu o código de ética mal comparando inquérito policial convola-se aquela representação ela é convolada em processo disciplinar dado o prazo de 15 dias para apresentar defesa rolar testemunha e aí ele vai a julgamento e vamos então enquadrá-lo numa das sanções num dos incisos previstos no artigo 34 as medidas sancionadoras nós temos a censura nós temos a suspensão exclusão e multa artigo 36 35 desculpa do estatuto a pena de multa artigo 39 não pode ser aplicada isoladamente é a única pena que não pode ser aplicada isoladamente o nosso colega ele será punido depois do devido processo penal com direito a amplitude de defesa ele vai ter coberto todo o seu ritual defensivo aí virá o parecer final a votação final cinco colegas reunidos darão o veredito final então a pena será de censura suspensão pode ser acrescida a pena de multa e a pena de exclusão a pena de exclusão ela será aplicada quando está lá no artigo 38 quando o representado for suspenso por três vezes três vezes ele recebeu a pena de suspensão na prática de crime infamante prática de crime infamante estelionato apropriação indébita estupro de vulnerável tráfico de drogas associação a organização criminosa enfim algum crime infamante poderá o conselho poderá o TED da regional da onde artigo 70 onde aconteceu o fato ali o TED se o fato aconteceu em Santo Amaro aonde está lá o TED 24 do qual eu sou presidente nós vamos instaurar de ofício um processo de exclusão vamos sumariar e aí vamos encaminhar para o conselho e o conselho um julgamento solene aí o conselho da seccional vai decidir pela exclusão ou não então temos essas punições censura suspensão exclusão e multa a suspensão dependendo do caso a pena mínima é 30 dias de acordo com reincidência ou não gravidade pode ser por mais de 30 dias e se o nosso colega se apropriar de dinheiro fez um levantamento de uma ação trabalhista numa ação cível foi lá e levantou o dinheiro levantou o dinheiro e não fez a devida prestação de contas ao seu cliente o cliente vai faz uma representação o doutor ou a doutora poderão ser suspensos no mínimo 30 dias que é a pena mínima 30 dias pode ser por 30 pode ser 35 60 90 e poderá poderá ser essa suspensão na falta de prestação de contas essa pena poderá ser prorrogada até a efetiva prestação de contas poderá ser uma pena perpétua enquanto ele não fizer a prestação de contas estará ele com a pena prorrogada 30 dias no mínimo prorrogáveis até efetiva prestação de contas com os acréscimos de lei está no artigo 37 parágrafo segundo então ele se apropriou de 200 mil reais recentemente o cidadão levantou 100 mil passou para o cliente 5 mil reais esse cidadão consultando um vizinho estagiário fez um levantamento junto ao fórum a vara competente provou que ele havia levantado os 100 mil fez a representação junto ao TED e o representado foi punido foi suspenso até a efetiva prestação de contas então enquanto ele não efetuar o pagamento como eu disse com base no artigo 37 parágrafo segundo do código de ética ele estará suspenso desculpem a fala rápida corrida mas aqui nós temos o tempo limitado para passar aos senhores então Reinaldo Françoso advogado atual presidente do TED 24 Santo Amaro meu agradecimento ao doutor Caio Augusto ao doutor Alexandre Rolo aos doutores às doutoras aos nossos queridos estagiários e estamos à disposição qualquer dúvida os senhores poderão entrar em contato em breve falamos agora recentemente a respeito das teses defensivas do tribunal do júri hoje nós estamos falando aos senhores a respeito do estatuto da advocacia do código de ética em breve muito em breve nós estaremos falando alguma coisa aos senhores a respeito das prerrogativas do advogado direito do advogado muito obrigado mais uma vez pelo carinho pela atenção pela cordialidade pela amizade dos senhores até breve se Deus quiser